eu não to te batendo se não tem aqui vai desgrata a senhora é teto não senta senta não me desgrata não Wellington para para não não me engorda eu vou não se eu quiser por que por que Wellington para para não para não não grita comigo eu não sou surda para Wellington com isso para Wellington não me engorda não morde não morde cala a boca menino mal seu café da manhã leva celular para na escola você briga da professora xingando palavrões do satanás você grita assim parulão parulão chamando de rapariga da professora eu vou chamar também seu menino mal filho da puta vagabundo vai tomar no seu cu seu viado pronto é só pra prender mais seu lixo tchau 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 O que é isso?